Com pouco mais de uma semana de vida, a Dread Factor já chegou com diversos problemas, e problemas graves, diga-se de passagem. Desde problemas de áudio, com cheaters, infestando os consoles e outros pontos que a gente vai conversar certinho nesse vídeo. Só que nem tudo é apenas tristeza, pô. Pra começar essa semana tivemos novidades a respeito do competitivo, com seis novos pacotes de skins de Team Tier 1 disponibilizados na loja, incluindo um conjunto da FaZe Clan com um kit animal pra Zofia. O da COI também pro Echo é outro pacote que dispensa apresentações. Todos esses kits já estão disponíveis na loja através de créditos R6, e lembram aquela skin especial que o designer daquele Yeager da Astralis tava participando? Foi justamente esse conjunto da COI pro Echo, que ficou fera demais. Sem contar que ainda no final da Dread Factor, mais skins do Tier 2 devem ser liberadas também. Outra novidade é que a Ubisoft tá anunciando de pouco em pouco os campeonatos off-season, E nessa última terça-feira foi anunciado o Campeonato BR, que vai ter uma premiação total de 45 mil dólares. E vai ser perfeito, principalmente pra galera do Tier 2, que estavam esperando por muitas novidades. Pra quem se interessar e quiser saber mais informações, o link do anúncio completo vai tá aqui na descrição do vídeo pra vocês. E uma outra novidade bem legal é que o nosso novo sorteio de sub está valendo. No próximo dia 23, agora de junho, um de vocês irá receber um kit de assinatura com skins exclusivas, 7.500 créditos R6 e alguns outros benefícios na faixa. Basta se inscrever lá no nosso canal da Twitch e torcer, é bem simples. Além do mais, os novos emotes pros assinantes Tier 2 lá da Twitch já estão liberados, Bem como para os membros exclusivos aqui do YouTube também. Fiquem de olho que logo mais a galera aqui do YouTube, inclusive, vai receber uma atenção especial. Mas por agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas é galera, se você é de casa a longa data, talvez você já saiba que toda temporada sempre vai começar com alguma surpresinha diferente no quesito bugs. E logo de cara, a lista de problemas da Dread Factor é imensa, sério. Com problemas do jogo travando e fechando sozinho, áudio sumindo no meio da partida ou arma disparando infinitamente, o cursor do mouse desaparecendo da tela, e em um único post a Ubisoft confirmou que existem todos esses problemas e vários outros, como o passe anual sumindo da conta dos jogadores, os kits sendo resetados e alguns outros problemas com o passe de batalha também. E como sempre, isso chega a ser bem vergonhoso, até porque a gente tá falando de um jogo com quase 9 anos de conteúdo adicional, e que com toda temporada, sem exceção, chega com uma primeira semana praticamente injogável. Como se isso tudo já não fosse o hip-lunch por si só, até o momento da gravação desse vídeo, nenhum patch de correção foi disponibilizado ainda. E se a Ubisoft não acabar lançando nada ainda nessa semana, aí vai ser bem preocupante. Não que eu ache que vá ser o caso, mas se for, aí a gente pode fazer o F. No Twitter mesmo, pra quem não tá acreditando, eu fiz um tweet pra saber quais os problemas que a galera tava enfrentando, e eu tive mais de 100 respostas, e a cada comentário ia surgindo um problema diferente. Chega a ser bizarro pensar que existe um TTS justamente pra evitar que problemas como esses cheguem à versão final, né? Mas enfim. Outra novidade que pode ser boa ou não, dependendo do seu ponto de vista, é que a Ubisoft, após anos de tentativas falhas, eles conseguiram finalmente derrubar os Leakers. Pra quem acompanha o cenário do Seed, sabe o tanto que a Ubisoft era afetada pelos vazamentos. E desde o segundo semestre do ano passado, eles entraram com essa ideia de zero tolerância com vazamentos. A gente, por exemplo, levou de tabela por causa disso aqui no canal também. Enfim, geral sabe da história. Só que agora, a Ubisoft conseguiu derrubar o perfil do Lungo 19, que era o último dos Leakers que tinha restado no cenário. O grupo do Telegram dele tinha mais de 10 mil seguidores, e lá todo tipo de informação era compartilhada, desde skins até informações de eventos futuros, e simplesmente isso tudo não existe mais. Nem mesmo o perfil do Twitter dele existe mais, pra vocês terem noção. Com isso, o Lungo se junta aos outros Leakers que foram punidos, como foi o caso do Zero Bytes, que vazou o mapa Nighthaven Labs meses antes do seu lançamento a título de comparação. E o Lungo, ele se junta também aos demais Leakers que não foram diretamente banidos, mas deixaram o cenário do Seed por vontade própria, como foi o caso do Benjamin Strike. Além desse, o Monk, o Dambihael, a Cormora, e a lista de todos os mineradores e Leakers que já passaram pela comunidade. Agora, oficialmente, não é mais um problema pra Ubisoft. Pelo menos, não por enquanto, né? Eu só sei que esse tópico de vazamentos, ele é bem polêmico, a quem ame e a quem odeie, mas é inegável que no quesito skins, isso ajuda bastante. Afinal, você saber com antecedência quais serão as novas skins te prepara melhor pra saber qual vale a pena ou não pegar e fazer o seu dinheiro valer mais a pena dentro do game. Entretanto, os vazamentos, eles destroem todo o trabalho de marketing à surpresa de qual seria o novo conteúdo. No Valorant, por exemplo, os vazamentos sempre começam a acontecer perto de um novo ato, de uma nova temporada começar. Então lá meio que dá pra construir um hype. Aqui não, aqui tava tendo vazamento de operador às vezes seis, nove meses antes dele ser lançado. Então, goste você ou não dos vazamentos, por hora não temos mais nenhum leaker ativo no cenário do Seed. Outro tópico que a gente recebeu alguns probleminhas foi na ranking de 2.0, que a cada dia a mais vem se mostrando o quanto que problemática e caótica, e não recebe nenhuma melhoria ou mudança significativa pra resolver essa situação. Pra Dread Factor, a Ubisoft testou uma mudança que poucas pessoas perceberam, mas agora progredir no Esmeralda até o Diamante, e o Champions tá mais difícil. O que eles fizeram foi basicamente colocar você pra receber menos pontos que o normal, forçando assim você a jogar mais partidas pra chegar no Rayello. O que não resolve em nada, o problema que geral tava abordando de ser fácil demais pra pegar ranking alto, né, mas fazer o quê? Outro sistema que tá sendo criticado há algum tempo, e não foi atualizado até então, é o Mousetrap. O sistema ele acabou chegando bem até, ele foi muito bem recebido, e principalmente lá na gringa, muita gente relatou que a situação das partidas tinha melhorado muito, e cada vez menos adaptadores eram encontrados nas partidas. Pra vocês terem noção, os devs do adaptador Shin Apex, eles tentaram lançar uma atualização pra boicotar o sistema do Mousetrap, não deu certo, e depois eles deram aquele miguezinho dizendo que eles trabalham com a lei e não vão tentar burlar o sistema de algum jogo. E até chegou a sugerir a galera mudar de game, já que o Shin Apex é compatível com outros 300 jogos. E vamos combinar aqui de primeiro momento, isso é bem animador, não é não? Só que essa paz toda, infelizmente, chegaria ao fim. Antes de eu te contar toda essa história, deixa um likezinho aí embaixo, pô. Fazendo isso, além de ajudar o canal, você fica imune de adaptadores na sua partida, acredita? Vem comigo, porque é só sucesso. Mas ó, depois dessa situação com o pessoal da Shin, cada vez mais eu vejo relatos de vocês dizendo que a situação tá tão ruim quanto antes do Mousetrap, já que muitos adaptadores ainda não estão sendo detectados, e a galera que infelizmente usa esse tipo de cheat tá cada vez mais comentando que o delay do Mousetrap, ele demora pra começar a aparecer porque é um delay gradativo, né? Então quanto mais você jogar, mais delay aparece. E mesmo que você consiga jogar umas 4 partidas antes do delay máximo, basta você parar e jogar casual depois no controle que o delay vai diminuir e você pode voltar pra ranqueada com o mouse e teclado. Entretanto, eu já vi muita gente comentando que a situação tá bem melhor agora, mas fato é, o sistema é novo e ele precisa de ajustes urgentes. E agora falando da parte mais desanimadora, temos os cheaters. Recentemente, em um artigo sazonal do Anti-Cheat, foram liberadas algumas informações que dão uma leve esperança pra gente, como o fato de 21 mil contas terem sido banidas no primeiro trimestre de 2023 por cheating, sem contar que alguns cheats que implicavam com o balanceamento teoricamente foram corrigidos. E por mais que pareçam informações muito espetaculares e animadoras, vale ressaltar que no meio dessas 21 mil contas banidas, teve muita gente que foi banida sem motivo e literalmente perdeu a conta por nada. Eu até fiz um vídeo aqui no canal há algum tempo comentando sobre isso e ele vai tá passando aí acima no card. Mas basicamente teve uma galera sendo banida indevidamente e isso aconteceu com diversos famosos. Até mesmo com a Haru da Team Liquid, que simplesmente abriu a conta dela e bum, tava banida. Claro que o ban foi removido tipo em 5 horas, basicamente, mas tem muito jogador casual que passou por esse mesmo banimento e tá há meses sem conseguir recuperar a conta. Mas de qualquer forma, essas notícias do artigo são novidades muito animadoras pra galera do PC, né? Ou digamos que pro PC e pros consoles a partir de agora. Só pra esclarecer o tópico a seguir, graças a uma falha causada pelo crossplay, muitos jogadores do PC estavam conseguindo jogar contra a galera do console. Eu vou comentar a situação certinha aqui porque eu esqueci de postar o vídeo na época que isso tava acontecendo, mas esse problema ali foi resolvido uma semana depois de ter aparecido. Então agora não tem mais esse problema de PC contra console, tá? Eu vi uma galera comentando que ainda tava rolando, mas por enquanto eu não tenho com o que se preocupar. Basicamente eu não cheguei a ver detalhadamente como que funcionava pra esse bug funcionar, mas de acordo com o vídeo que o Cora Ross fez testando esse glitch na época, foi uma parada muito fácil de ser feita e, cara, literalmente tinha como você jogar partidas casuais e até mesmo partidas ranqueadas no PC com e contra a galera do console. Olha que bizarro. E se só de enfrentar os adaptadores já é frustrante, imagina você jogando lá de boa e caindo contra os cheaters do PC também. Pois é, isso tava acontecendo e com muita frequência, inclusive. Muitos de vocês me enviaram relatos de que tava injogável a parada nos consoles e no Reddit o que mais tinham eram posts da galera com clipe de cheatado no console. Por sorte, esse problema já foi corrigido, mas é broxante saber que todo início de temporada, onde muita gente volta pra ver como tá a situação do game, se depara com tantos problemas assim e acaba desistindo do game de novo e a gente fica nesse looping do game e nunca consegui melhorar, né? De qualquer forma, a partir da semana que vem o game já deve tá bem mais jogável e ainda nesse mês de junho teremos o TTS Lab pra gente testar o retrabalho da Frost, novos balanceamentos e um evento sazonal. Bem como o Ubisoft Forward, que acontece na próxima segunda-feira, dia 12, às 14 horas, no horário de Brasília, trazendo as principais novidades dos estúdios Ubisoft. E pode ser que algo pro Seed seja anunciado, então fica de olho com a gente lá na segunda-feira na Twitch que a gente vai transmitir o evento ao vivo. Por ora, eu acho que esses eram os tópicos que a gente tinha pra conversar hoje. Aproveita e comenta aí abaixo se eu esqueci de algum tópico e comenta também aí abaixo o que você tá achando dessa temporada até agora. Comenta aí abaixo e bota trocar uma ideia, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue um partido com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal do Seed pra vocês. Espero poder entrar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus.